Agora mais uma novidade aqui do seu Mulheres, ele, o Dr. Li, o Dr. Cozinha. Tá, nós temos até um tirinitiriri, uma musiquinha pra animar. Ah, então bom te receber aqui. Obrigado, obrigado. Ele é médico, oncologista e cozinheiro. Você é chefe de cozinha, Li? Não, eu sou cozinheiro. Cozinheiro. Iguloso. Iguloso de comer. Adoro, adoro. Aqui como é que tá? Li Fu... Li Fukuan. Fukuan, que é o nome dele. A bandaninha você vai pôr depois? Vou pôr depois. A marca registrada. O que a gente vai começar fazendo aqui, Li? A gente vai começar falando de câncer. Ótimo, ótimo. Uma coisa que dá um pouco de medo, um pouco de receio. Todo mundo tem medo de câncer. E eu vou começar explicando mais uma coisa bem simples, o que é um câncer. Quanto mais medo a gente tem, mais a gente tem que falar, eu acho. Pois é, eu também acho. Também acho. Depois a medicina avançou tanto, de um jeito, que hoje em dia a chance de cura é imensa. Ótimo, ouvi isso. Então, mas o que é câncer? O que é? No nosso corpo tem células que estão velhas para morrer e as células novas que estão formando. Então a célula que morre uma célula, vem uma nova. Morre a segunda, vem mais uma nova. Morre mais uma, vem mais uma. Tá. Certo? E se as células, isso controladamente. Tá. Se as células começam a proliferar, incontrolavelmente, o que eu tenho aqui? Eu tenho um tumor. Olha, olha o espaço. E aí eu tenho câncer. Ah, agora que isso é a formação do tumor? Isso é a formação do tumor. A célula começa a se reproduzir? Se reproduzir rapidamente. Louco, sim. Louco. Se for devagarzinho, é benigno. Mas se começa a produzir um monte, aí é maligno. Tá. Aí o que acontece? Vai comendo o órgão que está do lado. Tá. Então câncer de mama, por exemplo, essas células que são de mama, vão comendo mama e vão destruindo. Tá. Então o ruim não é a célula, é a aglomeração delas todas. E a característica dela de não parar, ser incontrolável, não para de... Que nem, sabe aquela coisa de bolha de sabão? Que vai, 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 vai. É isso. Ah, tá. E pode acontecer em qualquer lugar do nosso corpo. Tá. De ponta, de cor, cabeludo, até o dedão do pé. Até o dedão do pé. Tá. Isso foi muito... Mas você que teve a ideia de fazer essas coisinhas aqui? Foi a Laura. Eu adorei, porque deu pra gente identificar. Que tá fácil de entender. Exatamente. Ei, Laura. Ei, Laura. Nossa, não deixa a tia ver isso daqui. Sabe o que é isso daqui, gente? Bexiga com água. A tia vai jogar tudo na cabeça da gente. A gente entendeu, então, como se forma o tumor. O tumor. Tá. Agora, qual que é o melhor tratamento? O melhor tratamento é prevenção e diagnóstico e tratamento precoce. Como é que eu faço a prevenção, Li? Prevenção é a minha área de expertise, onde eu estudo bastante. Jura? Que lindo, eu não sabia. Eu estudo isso. A prevenção do câncer. A prevenção do câncer. Em geral? Em geral. Tá. Porque a prevenção do câncer, ela começa com uma... Tem riscos de câncer, são dois tipos. Vamos lá. Um tipo é que não dá pra mudar. E outro tipo que dá pra mudar. O que não dá pra mudar... Só assim, precisa parecer mais pra quem tá em casa. Todo mundo quer te ver. Tá. O que dá pra mudar e o que não dá pra mudar. O que não dá pra mudar são aquelas que a gente já nasce. Então, tem crianças fofinhas que nascem com câncer no olho. Ai. Não tem jeito. Tá. É super doloroso. E tem também fatores genéticos, que é o caso da Angelina Jolie. Lembra? Lembro. Então, a mãe teve, a avó teve, as tias tiveram câncer de mama. Então, pela história familiar dela, ela provavelmente vai ter câncer de mama. Tá. Então, o que que fizeram? Ah, e a ciência descobriu marcadores genéticos. O que que é isso? É, são... Descobre que se a pessoa tem gene pra câncer de mama. BRCA1, BRCA2. Então, é como se fizesse um mapeamento. Mapeamento. E descobrir se a Regina pode ter câncer disso daqui... Provavelmente. Isso. Pode ter, porque nada é taxativo, né? Tá. E o que que ela fez? A mama tem três funções, né? Amamentar, estética e sexual. Certo. Como ela provavelmente não vai ter mais cílios, então ela tirou toda a mama dos dois lados e colocou prótese. Tá. E ela fez um tratamento preventivo. Isso quando não dá pra mudar o risco. E tem riscos que mudam. Estes são os que nós precisamos tomar cuidado. Quais são os riscos que mudam? Dá pra falar assim? Se eu estiver perguntando demais, você fala, Regina, não dá pra gente responder hoje. Porque eu sou curiosa. Eu, 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 mas é que eu, eu fico com medo de a gente não ter muito tempo. Ah, não, nós temos aqui o tutu. A hora que o tutu fizer assim, a gente já sabe que é pra interromper. Primeiro risco, o risco mais grave é isso aqui. É cigarro. Ó, nada. Não dá. Nenhum por dia, nada. Nenhum por dia. Nada. Nem nada. Por quê? Porque em termos de câncer de pulmão, aumenta 20 vezes. Regina, não é, não são 20%. 20 vezes. Isso não só do pulmão. Olha, a pessoa tem mais risco de ter câncer aqui do, que a gente chama de cabeça e pescoço, na boca, no nariz, atrás, na garganta, no esôfago, no estômago, no fígado, pâncreas, bexiga, é, olha, é um mundo de câncer que o cara tem risco. E um vício que começa de um jeito tão bobo, né? Tem gente que começa a fumar pra fazer bonito, né? É, é. A gente começa a fumar pra fazer bonito e tal e tal. E aí dá isso. É. E aí, o que acontece? Sabe aquela cena de domingo? Crianças brincando e a mulher tricotando e o maridão fumando? Nem pensar. Porque as crianças e a mulher têm o mesmo risco. Só da fumaça? Só da fumaça. O mesmo risco? Eu não sabia ali. É. Essa fumar de segunda mão é perigosíssima. Então, manda ele fora ou obriga ele a parar de fumar. Tá. Mas fuma fora de casa. Não fique no mesmo ambiente que o fumante. Não fique. Não pode ficar perto. Não pode. Tem lugares na Califórnia que a cidade inteira é proibida de fumar. São Francisco não pode fumar em praça pública. Pois é. Por quê? Porque o risco aumenta. Eu fiquei chocada quando eu soube disso. É. É isso que dá fumar cigarro. Ah, e aqueles outros cigarrinhos também dê o mesmo risco. A erva natural. Não vem com a erva natural. É o mesmo risco. É o mesmo risco. Porque dizem que é o filtro, porque dizem que são as químicas. Não, 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 não. Tudo mentira. Tudo mentira. É fumaça mesmo. Não pode. Não pode. Show fumaça. Show fumaça. Tá. E aí o segundo risco maior é sol. Sol. Sabe aquela marquinha de biquíni? Muito ruim. Muito ruim. Só é bonito no clipe da Anitta. É. Por que você tirou isso daqui, Li? Isso aqui... A cebola e os garfinhos. Isso não é cebola. O que é? Eu fiz um teste no meu laboratório de como usar talo de folha de couve-flor. Não tem couve-flor? Não tem aquelas folhas verdes que todo mundo joga fora? Então, as folhas verdes eu uso pra fazer couve. Como couve-manteiga. E o talo do meio, que é durinho, eu pensei, falei, ah, eu vou fazer um... Mas por que que tá aqui? Um picles. Ah, é um picles. É pra você experimentar, porque eu testei. É gostoso. É. Mas por que que isso tem a ver com a nossa conversa aqui? Não tem nada. É que eu fiz isso, fiquei tão orgulhoso. Falei, eu vou levar pra Regina esse experimento. Adorei. Vamos bater um papo com o picles? Vamos, vamos. Não é gostoso? É uma delícia. Isso é aquela coisa que as pessoas jocam fora. É mesmo? Ué. Alguém compra couve-flor com folhas? Não. Adorei. Bom, mas vamos pra cozinha que a gente vai cozinhar de verdade, né? Adorei, viu? Aí tem a parte de alimentação. Que é o que a gente vai fazer. Ótimo. Vai tirar o... Vai deixar de ser médico agora e vai ser... Vai deixar de ser médico. Ai, eu amei isso. Olha que belezinha. Ai, o picles foi maravilhoso. O que que isso tem a ver com a nossa conversa? Nada. É a ver com a nossa amizade. É, nossa amizade. Tá gostoso, não tá? Uma delícia. Eu fiquei... Eu fiquei super orgulhoso. Peraí, que tem um cabelinho aqui que não ficou legal. No meu gosto, né? Tá ótimo. Tá bonito, não tô? Tá lindo. Li, a gente olha pra você, a gente já tem vontade de abrir um sorriso. Ai, obrigada. É. E agora, esse bonequinho, esse lisinho, foi um fã que fez pra mim. Foi um fã que fez? É. Aí eu fiquei tão feliz que eu tô usando o tempo inteiro. O que que a gente vai fazer, Li? A gente vai fazer um arroz misto, colorido. Por quê? Porque em termos de alimentação, a gente precisa de alimentação que seja rico em antioxidantes. Tá. Que prevene câncer, vitaminas e micronutrientes. Tá. Tá, então na minha casa, o que que eu faço? Compro tudo colorido e eu vou dividir. Nossa, no começo do programa a gente viu uma cesta maravilhosa aqui. Essa cesta que eu... Tá, essa cesta é o que você compra pra sua casa. Compro a minha casa. Tudo colorido. Tudo colorido. Deixa eu... Fale. Não, fale você. Daí eu pego a... Eu vou mudando. Hoje eu como a verde amarelo, amanhã eu como laranja com vermelho e eu vou modificando. Se guiar pelas cores é uma boa. É uma boa. Vou fazer o seguinte. A gente vai fazer um arroz com várias... Várias... Vários ingredientes. Vários ingredientes. A gente vai fazer e vai comer, né? Isso, claro. Fefito. Fefito, todo o tutu. Tem que ter comida para tia, fefito, tutu e você. Tem, tem. Eu acabei de temperar frango. Por que que eu tô usando frango? Porque não é muito bom você comer muita carne vermelha. Tá. Tem, precisa. Porque tem vitamina B12, tem vitamina D, tem várias coisas. Tem um ferro maravilhoso. E aí... Mas em excesso faz mal. Em excesso faz mal. Então, uma, duas vezes por semana no máximo. De carne vermelha? De carne vermelha. O resto é peixe ou alguma coisa... Bom, eu misturei aqui... Já tá quente. É. Eu misturei aqui azeite com sal, pimenta do reino branco e gengibre. Temos os ingredientes, eu vou passar os ingredientes pra você fazer o arroz colorido. É isso? Isso. Então, vamos lá. Arroz mexido do doutor na cozinha. Você vai precisar de quatro xícaras de arroz integral cozido. Sem sal e sem óleo, só cozido. Meia xícara de chá de pimentão. Meia xícara de chá de pimentão amarelo. Pimentão vermelho e pimentão amarelo. Meia xícara de chá de cada um. Meia xícara de chá de salsão picado. Trezentos gramas de frango picado. Dois ovos mexidos picados. Uma xícara de cambukira. Cambukira. É. Cambukira. Um dente de alho. Uma colher de café de gengibre ralado. Meia xícara de chá de salsinha e cebolinha. Quatro colheres de sopa de azeite. Quatro colheres de sopa de molho de soja light. Pimenta do reino branca a gosto e sal a gosto. Isso. E o que eu fiz? Isso. Aqui eu temperei com gengibre, sal, azeite. Eu não coloco azeite na frigideira. Eu coloco azeite na carne. Eu não tinha prestado atenção ali. É, porque aí fica... Eu posso usar menos. Ah. Sempre que tá tudo soltinho, a panela ajuda também. A panela é maravilhosa. E o fogo é alto, hein? O fogo é alto, é. Fogo alto. Fogo alto. Desliguei. Agora eu vou deixar ele do lado. Tostadinha no franguinho com gengibre e tal. Tá, do lado. Entendido. Arroz integral. Por que eu tô usando arroz integral? Esse, na verdade, esse prato é pra disfarçar arroz integral pras crianças comerem. Então, disfarçam, porque crianças não comem isso. E qual que é a vantagem de arroz integral? As fibras do arroz integral, de grãos integrais arroz, pão integral, trigo integral, são melhores pra prevenção de câncer de intestino grosso. Ah, é? Por isso que eu... Isso tudo tem fibra, mas além disso, eu tô acrescentando o fibra. O arroz integral. Beleza. Então, tem quatro copos, que é pra quatro pessoas, né? Quatro a cinco pessoas. E eu coloquei quatro colheres de chuchu. Cadê a cambuquira? Cambuquira? Ah, eu achei que fosse couve. Não, cambuquira é... É... É como é que fala? É broto de chuchu. Ah! Como eu usei chuchu... Que belezinha! Como eu usei chuchu? Porque a ideia minha é usar, alimenta na sua totalidade. Isso. Sem desperdício de nada. A gente ainda vai falar muito sobre isso. E aí, como eu fiz salada com chuchu, ralado... Você pegou a flor do chuchu? Eu fiz a flor do chuchu, que eu vou fazer, porque fica bonito. É... E além do mais, ele tem... Fico em ferro, rico em cálcio. Tudo perfeito. Então, vamos. Agora vamos... Franguinho ali, tá? A gente vai pra essa panela. Tá. O que você quer? Quer que eu te ajude? Não, tô bem. Eu só... Eu quero... Tenho que acender esse aqui. Aí. Aí, eu vou lavar as mãos, não lavei as mãos. Tá bom. Aí, lavar as mãos não é fundamental? É fundamental. Muito importante. É saúde. Saúde, saúde, saúde. Pessoas não têm o hábito de lavar a mão, né, doutor? Só porque falou de saúde, eu chamo ele de doutor. Agora eu sou cozinheiro. Doutor, é quando eu faço minhas pesquisas de prevenção para a câncer. Te chamo de doutor, te chamo de chefe, te chamo do quê, Li? Me chama de Li. Me chama de Li, tá? Me chama que eu vou. Eu vou. É só me chamar, pronto. Deixa eu colocar isso aqui, aqui. E aí, eu vou colocar isso, isso tudo. Agora, eu vou cozinhar os pimentões, salsão e ovo mexido picadinho. Tá. É necessário o ovo, porque o ovo tem nutrientes que me interessam. Tá. E você vê assim, por exemplo, eu não estou dizendo que, por exemplo, ah, tomate é bom para tal tipo de câncer, como a bacana. Não, é no contexto. Tem que comer tudo um pouquinho, é no contexto que é importante. É o estilo de vida que a gente leva, com exercício, tomar álcool bem pouquinho. Não fumar. Não fumar. E comer colorido. E comer colorido. Ó, agora já está aqui. É importante isso, né, Li? Porque às vezes quando a gente tem uma doença, quando falam, sei lá, como o seu exemplo, tomate é bom. É. Mas não é para comer o que é inteiro, tomate, né? Porque nem tem. Tá. Você vai só fritar essas coisas? Eu só vou fritar essas coisas. Eu preciso sair rapidinho, mas eu volto. Vai atrapalhar o andamento? Tá bom, não, não vai não. Então, até daqui a pouco, é de Li e o Li já está. Ah, você já colocou tudo? Já coloquei tudo. O que você colocou? Eu coloquei o... Pimentão. Pimentão. Tomate, salsão? Não, não tem tomate. Ah, não tem tomate. É, toma assim, mas está na salada. Pimentão, salsão, coloquei o ovo frito, coloquei frango e coloquei arroz também, né? Agora eu vou testar sal. Ah, eram esses os ingredientes, isso mesmo. Tá ótimo. Tá ótimo. Eu vi o vermelhinho aí já. Ah, porque a gente estava falando de tomate. É, a gente estava falando de tomate. Então, o que acontece? Eu estou com uma coisa colorida aqui, né? Coloco salsinha. Cebolinha. Cebolinha, que é para dar um cheirinho. Que hora você vai colocar esse? Esse eu vou colocar antes de servir. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, rapidinho. Na volta, a gente coloca cambuquira? Cambuquira. Bom, eu coloquei cambuquira em cima, cru mesmo, para ficar bem bonitinho. Boaia na mesa. O cheiro está bom. O cheiro está bom, né? Você viu o prato. Obrigada, Lili. É Lili lindo, né? Lili lindo. Obrigado, titia. Eu agradeço. Renar o seu prato. Eu agradeço você. Obrigado, tia. É, que amor. A cambuquira fica assim, meio só... É... Ruxinha mesmo. Ruxinha mesmo, é. Porque aí ele fica muito mais saboroso. Fora que fica lindo. Fica mais bonito. E você pega na... Como é que chama? Pega na horta. Na horta. Na cerca. Não tem aquela história mais que chuchu na cerca? Pois é. Ah, é, né? É cambuquira que... É cambuquira e a flor do chuchu. Ah, é? É... Eu não sei porque que as pessoas não comem mais e eu adoro. Eu nem conhecia cambuquira ali, pra ser bem sincera. Foi uma amiga mineira que me contou sobre cambuquira. Mas como é que a gente acha cambuquira? No sítio. Aham. E tem, por incrível que pareça... É só o seu. Pode ser o seu. No... No restaurante... É... Não, restaurante. Nos... Na liberdade. Ah. Porque orientais estão comendo muito cambuquira. Cambuquira não parece nome de cidade, do interior? Não parece. De bairro, né? É. Mora em Cambuquira, né? Mora em Cambuquira. Mas eu moro... Não, tem camanducaia. Agora, Cambuquira... Será que tem camuquira? Deve ter. Tem cambuci. Tem cambuci. E, ó, peguei aqui uma garfada com bastante cambuquira pra ver o gosto. Se é amargo, se não... Eu não sei nem o gosto. Você vai adorar. Adorei mesmo, Lili. Vai dar uma graça, né? Truque doutor. Adorei. Parabéns, viu? Que bom. Nossa, gostoso. Truque doutor. Agora, o gosto do cambuquira eu não consigo identificar com nada. Não tem um gosto forte. Não tem, ele é leve. Ele é leve, fresquinho. Justamente pra dar esse... Dá pra frescor. Mais um pedaço. Que o francês chama de je ne sais quoi. Que a gente não sabe o que é. E eu que falo língua, sabe que eu falo chinês, né? A gente já diria... Já tá me ofendendo. Antes que fique um climão aqui, eu vou pedir um minuto, um minuto não, cinco minutos pra gente rever os melhores momentos. Vou agradecer o chefe Li Fuquan, o nosso doutor Li, ou o doutor Cozinha. Enfim. Ai, que gostoso. Ele é oncologista e também cozinheiro, manja tudo de cozinha. O Instagram dele é arroba labdoli, li com dois e, L-E-E. O Facebook dele é labdoli. E estamos todos muito felizes em ter você aqui com a gente. Obrigada, obrigada. Eu também tô muito feliz. Muito bom. Seja muito bem-vindo. Eu vou fazer um agradecimento rápido aqui, porque foi uma semana maravilhosa, mas a gente não pode deixar de falar que além da produção, além de todo mundo aqui no estúdio, teve também um esforço da emissora em fazer com que esse programa se renovasse, em fazer com que esse programa achasse um outro caminho, um caminho que é difícil, como a gente falou, porque a gente não vai abrir mão da tradição, mas a gente quer sim se reinventar. Então a gente entendeu todo esse esforço da emissora, todo mundo. Foi uma força-tarefa que fez com que essa semana fosse como ela foi e que o Mulheres continue te agradando cada vez mais. A sua companhia é a nossa motivação. Você me encontra no Instagram, no arroba Volpato Anderleine Regina, no Facebook, Regina Volpato e o meu canal no YouTube, que daqui a pouco eu volto a produzir, é youtube.com barra Regina Volpato Oficial. Temos aqui uma mesa muito linda com os nossos três amados, Fefito, Tutu e Tia. Quem quer se despedir, dá as suas redes primeiro. Ah, gente, olha lá, vai, me segue no Twitter e no Instagram, é arroba Fefito com F, não é com P, que nem a Edsonia fala, não é Pepito, é Fefito. E lê minha coluna, Zapin, lá no Jornal Agora e no site F5 da Folha. Beijo, me segue! Vai, me segue. Gente, se inscreve lá no meu canal, aí que mira no YouTube, vou voltar a produzir vídeos. Terça-feira que vem tem vídeo de estreia com cenário novo, vinheta nova, tudo novo, tá super legal e bem produzido pra vocês, o conteúdo super legal. Ai que me dá no YouTube, é só se inscrever e me segue lá no Instagram, artur.ai que me dá. Bom, turma, eu tô lá no Teatro Utescobar, é os sábados e domingos, às sete e meia da noite, com o mesmo cenário há dois anos, não mudei. Mas o espetáculo é maravilhoso, se não faz diferença, vale a pena. E dia 25 de março está chegando, estarei em Santos, do Teatro Brascubas, num domingo, às sete da noite, tá bom? Beijo, turma, e obrigada. E mais informações do Arroba Garrando Amizade. Isso. Bom final de semana pra você, até segunda. E mais informações do Arroba Garrando Amizade.